Natura Nara Mais um beijo Cultura Orgura Nú vai Minha filha ou fé, minha sura Minha filha ou fé, minha ouve, conselho Grande que tá hoje a verdade Grande que conche realidade Estuda pra morrer se não O diploma é menino na barriga Puta fica novo, estragado Estuda pra botar no futuro Sumara Puta roubi, puta roja Sumara Houve conselho de mais grande Se ele for des Puta me botem que põe na que cinco A fazer de casar E na minha vermelha Juventude Nos dura Nossa nova Nos dura Juventude Nos dura Né filha ou fé, minha Nos dura Juventude Nos dura Nossa nova Nos dura Juventude Nos dura Né filha ou fé, minha Nos dura Né filha ou fé, minha Pamo aquele que é para sempre Durante essa história Aiam Sim, meu Flores Teu de nós Está afetado Coe situação Nos usa Nossa inteligência Pra nos ser Resfetado Se vou pra escola de frente Puta e a turu Ta muda Se vou pra escola de frente Turu ta vira Juventude Nos dura Nossa nova Nos dura Juventude Nos dura Né filha ou fé, minha Nos dura Juventude Nos dura Nossa nova Nos dura Juventude Nos dura Né filha ou fé, minha Nos dura Minha filha o fêmea, minha filha o fêmea Minha filha o fêmea, me conselho de mamãe Minha filha o fêmea, minha filha o fêmea Minha filha o fêmea, me conselho de papãe É você daí! A CIDADE NO BRASIL